Música O segundo sargento Valdinei Pascoali, lotado no batalhão da Polícia Militar de Jacinto Machado, município do sul de Santa Catarina, recebeu uma homenagem do parlamento catarinense. O policial estava em serviço em fevereiro deste ano, quando foi chamado para atender uma ocorrência. Desesperado, o comunicante pedia ajuda para salvar uma criança de um ano e nove meses de idade, que estava na creche e se engasgou quando tomava mamadeira. As funcionárias, ao perceber a situação, correram até nós, entregaram a criança já desacordada, com os lábios arrocheados, extremidades arrocheadas, sem respirar, e imediatamente iniciamos a manobra de Heimelich, visando desobstruir essas vias aéreas e fazer a criança voltar a respirar. Entramos na viatura, deslocamos até o hospital e durante o deslocamento até o hospital tivemos o êxito, a felicidade e a graça de fazer essa criança expelir esse líquido que estava obstruindo as suas vias aéreas e voltar a respirar. A moção de aplauso por ato de bravura no salvamento da criança foi proposta pelo deputado José Milton Schaeffer. Esse trabalho, além da importância que ele teve no salvar uma vida de uma criança de nove meses, também, acima de tudo, o parlamento catarinense espera, através do sargento Vitale, inspirar outras pessoas a se prepararem para missões como essa, de salvar vidas, de se dedicar pelo outro. Por isso ele merece essa moção de reconhecimento do parlamento catarinense.